Fala galera, meu nome é Matheus Vitório e bem vindos ao meu canal E no vídeo de hoje nós vamos se inspirar nessa foto do Kellogg Que eu vou me inspirar e tudo mais, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa foto Bom, como ele posta o making of das fotos dele, você consegue perceber que ele usou Qual foi o nome disso daqui? Eu esqueci o bagulho O que esse negócio fica dentro do travesseiro, sabe? Eu esqueci o nome Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uns travesseiros de casa E vou tirar as espumas e colocar no chão pra gente fazer a nossa foto Eu só quero ver depois que eu terminar de fazer essa foto a bagunça que vai ficar no meu quarto, né? Porque eu limpei ele esses dias, confesso E jogar essas espumas, apesar que elas são bem presas, sabe? Tipo, não sai muito fiapo, então acho que vai facilitar muito Aí ele usou essas espumas que tem dentro dos travesseiros normalmente, sabe? Aí eu vou jogar aqui no chão, em cima do meu tapete Porque daí o bom é que meu tapete tem uns tons de nuvem, sabe? É um cinza com preto E como a nuvem que eu vou fazer vai ser uma nuvem como se fosse de tempestade Bem na vibe dele, acho que vai dar tudo certo Aí eu vou precisar de bastante espuma aqui Nossa, mas olha essa espuma aqui que podre Na verdade ela não é podre, ela só é véia Ótimo Eu não tenho mais travesseiros que tem essas espumas Esse daqui é fechado, como vocês podem ver, né? Aí eu ponho a planha por cima E o resto é tudo fechado também, sabe? Deixa eu ver esse aqui É esse daqui, ó, fechado também Apesar que dá pra utilizar mesmo assim, né? Depois eu coloco aqui de volta Porque ele tem um lance meio branco Aí agora eu vou organizar o chão aqui Olha, essa ficou a bagunça no chão Mas aí eu vou tentar arrumar, ó Vou puxar o tapete pra ficar mais perto assim Pra dar pra colocar uma câmera ali Aí eu vou tentar organizar aqui De uma forma que fique bonito Esse travesseiro aqui, ele tá meio coisado Mas com edição de Photoshop e tudo mais Dá pra deixar ele branquinho Aí eu tenho que organizar de uma forma Que não apareça muito o tapete Mas não tem muito problema não Até porque ele vai dar um contraste muito da hora Bom, acho que tá na pegada da foto, né? Olha, eu gostei Apesar que a fronha dele era mais bonita, né? A minha tá só o pó da viola Eu vou meio que me deitar aqui, assim Peraí que eu baguncei tudo Aí ó, fica da hora Vocês nem tão vendo nada, né? Mas pera, ó Tá vendo? Acho que vai ficar da hora, assim, gente É aquele lá, expectativa versus realidade, né? Porque a realidade é sempre mais bosta Mas eu espero que a foto fique boa Que inclusive eu vou postar o resultado lá no meu Instagram Que é arroba Matheus Vitório Se você não me segue, vai lá me seguir agora Eu posto umas edições de Photoshop muito da hora Tanto que eu tô fazendo essa aqui De Photoshop também, ó Ó Vamos ver Nota de 0 a 10 Comentem aí nos comentários Ah, vá comentar nos comentários, né? O que vocês acharam? Ficou bom? Ou ficou meio bosta? Bom, gente Pelo menos eu tô tentando Fazer uma foto parecida com a do Kelo Ó Tá meio bosta, né? Pera aí Deixa eu pegar a minha câmera Porque daí eu já deixo no ângulo perfeito Pra fazer a foto, né? Eu vou usar a mesma câmera de sempre Assim, se você acompanha o meu canal Você sabe que eu uso uma Canon T3i Porque da última vez que eu usei uma câmera Eu falei que era uma Canon T3i E ainda teve gente perguntando Que câmera que eu tava usando Meu Deus, gente Eu sempre falo Ótimo Tudo que eu falei pra vocês Sobre o que aconteceu com a minha câmera Ah, não tava gravando Tava falando pro além E como eu tô sem óculos Não gravou nada Mas eu vou explicar bem rápido aqui pra vocês Basicamente tem um vídeo aqui no meu canal Que se chama Reformando o meu quarto Aí eu tava gravando, né? O meu quarto Enquanto eu tava reformando Aí a câmera caiu do tripé De uns dois metros de altura Aí caiu com essa lente Nisso Eu pensei que tinha quebrado Mas não tinha quebrado nada Aparentemente, né? E aí Esses dias eu fui usar essa lente E eu percebi que o foco automático dela Não tá mais funcionando Entendeu? Então ele quebrou o foco automático Mas a lente funciona Mas sabe O foco automático salvava muito Apesar que eu não consigo tirar foto com o manual Mas Às vezes a gente tá estressado Aí o automático salva muito Acho que esse ano eu tô ok, né? É só colocar a câmera um pouco mais pra baixo Não sei Deixa eu ver Apesar que a foto do Kellogg Ele fez um longo mais pra cima, né? Deixa eu pegar ele Vou tirar foto nesse ângulo Ai, mas que saco A bateria tá fraca Mas eu vou tirar foto mesmo assim Coisa rápida Então não tem problema Nossa, mas que é a outra Porque essa aí ficou meio bosta Nossa, é muito difícil Fazer tudo sozinho Foi tão calor Insuportável Ai, já tá tão feia essa foto Jesus Tá dando não Não tô noção de nenhuma foto Ufa, deu certo Eu gostei da última foto Ainda bem E assim, eu tô suando Mesmo de regata Mano, tá muito calor aqui E eu ainda fechei tudo Pra eu poder gravar aqui pra vocês Então assim, eu tô morrendo Aí, agora eu vou editar a foto No computador E vou mostrar pra vocês Em time-lapse Bem rápido assim De eu ir editando a foto Não vai ser um vídeo tutorial Nem nada do tipo Mas eu vou deixar os arquivos Caso eu use algum arquivo Disponibilizados aí na descrição Pra vocês No meu drive Eu troquei a fórmula Que eu deixo salvos meus arquivos Sabe? Antes eu tinha que clicar no link Fazer maior esquema Então eu tirei tudo Deixei só no drive E aí você salva lá do drive a foto Agora eu vou deixar com vocês aí O time-lapse De eu editando a foto No Photoshop De eu editando a foto E aí eu vou deixar com vocês E aí 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 Tchau, tchau. Depois de todo esse timelapse, agora eu vou mostrar o resultado final pra vocês. Na hora de tirar a foto, eu sempre não gosto muito do resultado, mas aí depois de você fazer a edição e tudo mais, o resultado fica muito bom e vale super a pena. Eu sempre faço as minhas edições no Photoshop, depois eu arrumo um pouco lá no Facetune e tal, a tonalidade, porque eu gosto de colocar tipo iluminador, coisas do tipo assim. E aí, o que vocês acharam da foto? Vocês gostaram do resultado final? Comenta aí embaixo. Eu espero que vocês consigam também reproduzir essa foto. Agora eu vou ter que guardar todas as espumas dentro do travesseiro, porque se eu deixar aqui, eu não vou arrumar nunca. Então, deixa eu fazer isso agora, quando eu tô gravando aqui com vocês, e aí a gente vai conversando. Eu pretendo trazer algumas fotos do Calop pra gente se inspirar aqui no canal, pra gente reproduzir e tudo mais. Só que não vou conseguir tentar fazer todas assim, porque vai ser meio difícil, até porque normalmente... Nossa, eu tô falando muito até por quê, né? Desculpa, gente. Porque eu tô aqui não tem ninguém pra me ajudar a tirar as fotos, então fica difícil. Aí eu só consigo fazer essas fotos que são mais caseiras e tudo mais, porque tirar foto na rua, eu não confio muito em sair com a minha câmera na rua, no tripé e deixar tirando a foto enquanto eu tô longe da câmera, sabe? Pode acontecer alguma coisa, alguém passar rápido e tudo mais. Tudo bem que eu moro em um condomínio, eu poderia fazer fotos no meu condomínio, mas... Não tem nada demais não, gente. Então, assim, eu vou ter que continuar tirando foto dentro de casa e mostrando tudo pra vocês, né? Mas às vezes eu faço uns ensaios fotográficos na rua e aí eu... Da última vez eu trouxe aqui pro canal, só que eu não sei se vocês gostaram muito, porque não teve tanto engajamento assim no vídeo. Eu fiquei bem sativo, pensando, será que é por conta que na miniatura do vídeo, que é essa daqui que eu tô colocando agora pra vocês, não tem minha foto? Será que é por conta disso que não teve um rendimento? Porque as pessoas esperam ter a minha foto pra poder clicar? Não sei. Depois, quando eu for postar um vídeo bem similar a esse e fazer um teste colocando no meu rosto, aí eu vou saber se é por conta disso ou não. Mas, assim, não tinha por que eu colocar a minha foto, né? Até porque é um ensaio fotográfico, então eu tinha que colocar a foto da garota que eu tirei foto, né? Mas, enfim... Pronto, consegui colocar... Ai, gente, esqueci isso aqui, peraí. Saco! Pra vocês verem o perrengue que a gente passa pra fazer uma foto, né? Nada é glamour. A gente sofre, 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 sofre. Aí depois o resultado fica legal, sim. Inclusive, se vocês tiverem ideias de outras pessoas que façam edições de fotos, assim... Fotos que eu devo fazer em casa, por favor, tá? E quiser me mandar como inspiração, sabe? Me encaminha os posts lá no Instagram. Por mais que, às vezes, eu não consiga responder todo mundo, eu sempre vejo... E aí eu posso salvar, sabe? Na opção de salvos do Instagram. Eu tenho várias publicações salvas lá que, tipo, eu utilizo pra inspiração. E aí, quem sabe eu posso utilizar alguma foto que você me enviou como inspiração também. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Compartilhe para seus amigos e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura Amém.